Após a década de 1930, a Alemanha queria desenvolver uma nova arma que causasse um terror em seus inimigos. E em 1944, a bomba voadora V1 foi finalmente apresentada ao mundo. Essa arma é considerada o primeiro míssel guiado com alcance de 250 quilômetros. Tendo como principais alvos a cidade de Londres, seu som zumbido gerava pânico e ficou conhecida como bomba zumbidora entre os aliados. Após ser lançado por uma catapulta ou solto em pleno voo por um avião bombardeiro, o míssel voava em uma velocidade de 550 quilômetros por hora até alcançar o seu objetivo. A sua carga explosiva de 850 quilogramas era muito poderosa, porém a eficiência desses mísseis era baixa, pois frequentemente erravam o alvo ou eram interceptados por caças inimigos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e segue aqui o canal para não perder nenhum vídeo.